Alta temperatura, UBA, união dos bloggers de Angola, aquece com a Nete Fui eu, quem começou com o motivo da separação Ah, fui eu, que noutra hora só dizia Não, não, hoje a história vira os contra-me Hoje sou eu quem já não quer ouvir Não, ainda me lembro Quando me dizias que me amavas e eu nem aí pra ti Eu tava nem aí pra ti Se eu soubesse, ai, se eu soubesse Mas a vida dá muitas mãos Hoje sou eu quem te quer de volta Não, não, peço perdão Peço perdão Não, não, peço perdão Fui eu, quem começou com o motivo da separação Não, não, fui eu, quem noutra hora só dizia Não, não, hoje a história vira os contra-me Hoje sou eu quem já não quer ouvir Ainda me lembro Quando me dizias que me amavas e eu nem aí pra ti Eu tava nem aí pra ti, não Se eu soubesse, ai, se eu soubesse Se eu soubesse, ai, se eu soubesse Se eu soubesse, ai, se eu soubesse Ai, se eu soubesse Mas a vida dá muita rota Hoje sou eu quem te quer de volta Não, 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 não Peço perdão Não, não Peço perdão Peço perdão Baby, I'm sorry I'm sorry Pessoa perdão Pessoa perdão Pessoa perdão Baby, I'm sorry Andalianos, bloque, tapanga Pessoa perdão